Música Vamos neste momento recebendo paz e harmonia que jorrando do mais alto nos envolve e nos prepara para recebermos os ensinamentos da aula de hoje. Peçamos a Jesus que permaneça conosco sustentando o nosso aprendizado e as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Música Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso O que é o Espiritismo? Que hoje nos traz a sua sexta aula, cujo tema é o Livro dos Espíritos. Livro este, que se constitui no primeiro livro da codificação espírita, cuja publicação, em 18 de abril de 1857, é considerada o marco inicial da doutrina espírita. Qual a importância deste livro? Este livro veio nos mostrar a existência do mundo espiritual. Mostrou-nos também que as manifestações dos Espíritos são de todas as épocas. Que o mundo espiritual e o mundo material encontram-se em constante interação. E que os fenômenos espíritas, tidos antes como sobrenaturais, apenas assim eram considerados porque regidos por leis até então desconhecidas. O Livro dos Espíritos é considerado a espinha dorsal ou a base da doutrina espírita. Por quê? Porque os demais livros que compõem o chamado Pentateuco Espírita, Pentateuco é um conjunto de cinco livros que compõem uma obra, os demais livros da codificação, eles decorrem de determinados assuntos já expostos no Livro dos Espíritos, que são retomados, ampliados e aprofundados. Então nós podemos ver que do Livro 1, do Livro dos Espíritos das Causas Primárias, nós temos como decorrência na Gênesis, o Livro 1, capítulos 2, 3 e 4, o Livro 2, capítulos 9, 10 e 11, isso se nós quisermos nos aprofundar. No Livro 2, do Livro dos Espíritos, do mundo espírita, nós temos o capítulo 6 até o final do Livro dos Médiuns, a parte experimental da doutrina espírita. No Livro 3, do Livro dos Espíritos, das leis morais, nós temos como decorrência o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos a aplicação da moral evangélica. E no Livro 4, do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, decorre o céu e o inferno, onde nós vamos encontrar colocações sobre os dogmas das penas eternas, nós vamos ouvir, nós vamos ver Kardec falar sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios. E na segunda parte deste livro, nós vamos ter declarações de Espíritos desencarnados, evocados por Kardec, que vão contar a ele, a todos nós, em decorrência do livro, a sua condição, a condição em que se encontram no plano espiritual. Dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita, nós teremos uma aula especificamente sobre esse tema, o Livro dos Espíritos responde pela parte filosófica da doutrina. Por que pela parte filosófica? A filosofia nasce quando o homem se pergunta, ou quer saber, o como, o porquê das coisas, dos fatos e dos acontecimentos. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que ele faz do homem, dos seus problemas, da sua origem e da sua destinação. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele recebeu determinadas colocações elogiando-o por essa publicação. Então, chegaram muitas cartas a ele. Chegaram também cartas daquelas pessoas que não haviam gostado da obra. Mas, em relação àqueles que gostaram demais da obra e elogiavam Kardec pela sua iniciativa, ele recebeu uma carta de Maurice Lachatre, na época de Kardec, contemporâneo de Kardec, editor e escritor. E ele diz a Kardec o seguinte, que o Livro dos Espíritos é uma obra de filosofia. Não essa filosofia que se entroniza em alturas abstradas, mas aquela acessível às inteligências mais humildes, que era realmente a intenção de Kardec ao codificar o Livro dos Espíritos. Então, a filosofia que nos é trazida através do Livro dos Espíritos é uma filosofia prática para a nossa transformação moral. É uma filosofia que nós podemos facilmente compreender e aplicar no nosso dia a dia. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica com consequências morais. A doutrina espírita, através da sua filosofia, ela responde aos principais questionamentos humanos. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu sofro? Qual a minha destinação? Se eu quiser saber quem eu sou, vamos lá, no Livro dos Espíritos, no Livro 1 das Causas Primárias e também na Gênesis, nós vamos encontrar resposta a esse questionamento. Se nós quisermos saber de onde viemos, vamos consultar o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1 das Causas Primárias, no seu capítulo 2 do Mundo Espírita. Se nós quisermos saber por que sofremos, então vamos lá, vamos consultar o Livro 3, no Livro dos Espíritos, das Leis Morais e também e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Se quisermos saber sobre a nossa destinação, vamos lá, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 das Esperanças e Consolações e também vamos consultar o céu e o inferno. E quanto à elaboração do Livro dos Espíritos? Como ele foi elaborado? Kardec, na Revista Espírita de Janeiro de 1858, ele nos dá um resumo de como foi a elaboração do Livro dos Espíritos. Então ele diz o seguinte, que tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiuns psicógrafos. No total, ele utilizou-se de 10 médiuns. E ele diz que nós mesmos, ou seja, Kardec elaborava as perguntas e coordenava todo o conjunto da obra. As respostas, nos diz Kardec, são textualmente a que nos deram os Espíritos. A maior parte escrita, sob as nossas vistas, como ele diz, ali, estando ele presente, e outras tiradas de comunicações que foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali, onde estivemos fazendo estudos. Então o Livro dos Espíritos, ele seguiu todo um conjunto, uma elaboração muito bem pensada, bem coordenada por Kardec. Então ele perguntava a determinados Espíritos, propunha uma determinada questão, essa questão era respondida através de um médium, daí ele propunha novamente essa questão a outros Espíritos através de outros médiuns. Isso nós vamos ver mais à frente, isso chama-se Consenso Universal. A primeira edição da obra, a primeira publicação, foi a 18 de abril de 1857, como nós já dissemos, e ela compunha-se de 500 e 1 questões. A publicação foi no Palais Royal, Livraria Dante, de Galeria Orléans. E na folha de rosto deste livro, Kardec colocou Filosofie Spiritualiste, Le Livre des Esprits, e ele já colocou sobre o que tratava o livro. Então ele diz, Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, e o porvir da humanidade. E torna de ser, segundo os ensinos dados por Espíritos superiores, com o concurso de diversos médiums, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Houve uma segunda publicação da obra, porque a primeira esgotou-se em poucos dias. Ele colocou os livros à venda na parte da manhã, e à tarde ele já havia vendido 50 exemplares, o que é bastante para a época. Então houve uma segunda edição, que foi publicada em março de 1860, essa já continha 1019 questões. Então foi uma edição revisada, reestruturada, acrescida de mais perguntas, sempre sob orientação do Espírito da Verdade. Como esse livro é escrito? Esse livro possui uma estrutura bastante simples, porque Kardec sempre desejou escrever um livro, ele até nos relata em obras póstumas, que ele foi observar os fenômenos das mesas girantes, depois já determinados ensaios psicográficos com a ajuda de uma cesta, um lápis colocado na ponta, onde os médiums colocavam as mãos. E ali ele percebeu que ele poderia aumentar, melhorar os seus estudos. Ele resolveu estudar aquele fenômeno a fundo. Em um determinado momento, ele achou que as coisas eram tão importantes e tão interessantes, que ele resolveu fazer de todos aqueles apontamentos um livro. Para, como ele mesmo diz em obras póstumas, que aqueles estudos não ficassem somente para ele, mas que todos pudessem ter acesso. Então, a linguagem clara e simples, ela é necessária para isso. para que todas as pessoas, independente da sua posição cultural, do seu intelecto, pudessem entender o que o livro dos Espíritos nos traz. Ela é extremamente didática. Lembremos que Kardec era pedagogo, porque visava todo tipo de público. E Kardec, ela é organizada através de perguntas e respostas. Kardec fazia a pergunta aos Espíritos, os Espíritos respondiam. E ele limitava-se, em alguns casos, a colocar comentários e explicações após as perguntas e as respostas dadas pelos Espíritos. Então, como nós dissemos, a repercussão foi boa. Houve também, aqueles que logo já criticaram. Kardec teve que lutar a vida toda dele contra os detratores, os adversários do Espiritismo. E ele colocando os livros para serem vendidos na parte da manhã, como eu já disse, na parte da tarde, ele já havia vendido mais de 50 exemplares. E essa primeira edição esgotou-se em poucos dias. Foi um grande sucesso, não somente na França, mas também em outros locais da Europa, na América. E ele recebeu inúmeras correspondências de todas as partes ali da Europa, que, congratulando-o, pela publicação do Livro dos Espíritos. E não só isso. Nos diz o seu biógrafo que muitas pessoas viajaram até a França, especialmente para conhecer Allan Kardec. E eu trouxe aqui para nós, olha que interessante. Ele recebeu, então, como eu já disse, várias cartas onde as pessoas expressavam a sua posição diante do Livro dos Espíritos. Eu trouxe três delas para a gente ver como realmente o Livro dos Espíritos foi um grande sucesso para a época. Victor Rian Sardu era um dramaturgo da época, bastante conhecido, ele diz, é o livro mais interessante e instrutivo que eu já li. É o livro da vida. Olha que lindo, não é? É o guia da humanidade. Até um abade, porque Kardec sempre lutou e vai lutar o tempo todo, principalmente contra a igreja. Os religiosos atacavam muito, a igreja atacava muito a Kardec. Mas aqui esse abade, ele diz o seguinte, observando-se as máximas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, fácil o bastante para se tornar um santo na Terra. E aqui mais uma de um capitão reformado do exército francês, essa eu achei uma das mais lindas colocações. Ele diz, Impossível descrever o efeito produzido em mim. Olha que lindo, sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Ainda quanto à estrutura do livro, nós temos uma introdução ao estudo da doutrina espírita, que contém 17 itens. Temos os prolegômenos, a parte primeira, das causas primárias, com quatro capítulos, a parte segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, com 11 capítulos, a parte terceira, das leis morais, com 12 capítulos, e a parte quarta, das esperanças e consolações, com dois capítulos, e a conclusão, constando de nove itens. Quanto à autoridade da obra, em que ela se fundamenta? Ela se fundamenta pelo fato de Kardec ter se cercado de colaboradores insuspeitos, médiums com excelentes faculdades mediúnicas e de moral bastante ilibada. Uma análise bastante rigorosa de todas as comunicações, todas passadas pelo crivo da razão. Um controle muito bem executado em relação aos espíritos que se manifestavam, principalmente através da análise da linguagem de que eles se utilizavam. o chamado consenso universal, do qual nós já falamos, vários médiums trazendo através de espíritos diferentes as mesmas colocações em tempos e lugares diferentes. E a concordância do ensino dos espíritos. Então vamos agora começar a darmos uma passada sobre... Vamos começar a passar então sobre essas partes do livro dos espíritos e vamos fazer algumas colocações. É claro que nós não podemos, não teremos tempo hábil de fazer, colocar tudo aquilo que cada parte contém. Mas nós vamos colocar aquelas que nós julgamos as mais interessantes. Vamos começar pelos prolegômenos. Primeiramente, precisamos entender o que significa prolegômenos. Essa palavra até nos soa bastante estranho. E prolegômenos vem do latim, que quer dizer coisas que se dizem antes. O que Kardec fala nesses prolegômenos? Ele nos fala da finalidade do livro, da obra. E ele nos diz lá que os espíritos lhe dizem que era chegada a hora marcada pela providência para a manifestação universal dos espíritos tendo em vista a regeneração da humanidade. E ele fala também sobre a sua missão que se resumiria apenas na ordem, distribuição metódica das matérias e notas. E ele diz que nada que esse livro não é o livro dos espíritos nada contém a não ser o que seja pura expressão do pensamento dos espíritos. E que por eles não tenha sido examinado. Então quando nós falamos de Kardec muitas pessoas acreditam que Kardec é o autor do livro dos espíritos e das demais obras da codificação. Nós chamamos Kardec de codificador. Por quê? Ele deixa bem claro em várias de suas obras e principalmente aqui nos prolegômenos que a obra não é dele. A obra é dos espíritos. Então Kardec apenas codificou a doutrina espírita. Por isso que nós chamamos Kardec o codificador. Ele ainda nesses prolegômenos ele ainda cita alguns espíritos que o auxiliaram na codificação da doutrina e ele diz que muitos deles são conhecidos por nós por terem pregado na terra a virtude e a sabedoria. E que muitos outros eles não são famosos não passaram pela história mas também eles são bastante respeitados pela sua elevação e principalmente pela união em que eles se acham com aqueles que usam nomes venerandos. Aí nós vamos para a introdução na introdução Kardec nos fala sobre várias coisas ele responde aos adversários ele no item 6 esse item é muito importante ele fala nos principais pontos da doutrina espírita iniciando já no item 1 ele vai fazer uma colocação sobre a terminologia que ele criou para essa nova doutrina para que ficasse tudo bastante claro mais à frente ele vai falar vai fazer um retrocesso para mostrar qual o processo de elaboração do livro a partir das mesas girantes ele vai nos falar sobre o método que ele utilizou na codificação vai nos falar sobre doutrina espírita e ciência sobre o início da psicografia dentre outras coisas o que nós achamos importante aqui trazer para que ficasse bem claro é o seguinte no item 1 ele diz que para se designar coisas novas são precisos termos novos então Kardec deixa bem claro lá a diferença entre espiritualismo e espiritismo espiritualismo o que é espiritualista e espiritismo espírita por quê porque normalmente a gente confunde o espírita ele sempre é espiritualista mas nem todo espiritualista é espírita por quê e lá Kardec explica que o espiritualismo é o oposto do materialismo então todo aquele que acredita ver em si algo mais que a matéria ele é espiritualista entretanto quando nós falamos em espiritismo nós estamos falando na doutrina codificada por Allan Kardec cujo livro primeiro livro foi o livro dos espíritos publicado em 18 de abril de 1857 o fato de sermos espiritualistas não quer dizer que nós acreditemos na existência dos espíritos na sua intervenção em nossas vidas ou no mundo material quando eu digo que eu sou espírita é porque eu aceito compreendo os cinco princípios básicos da doutrina que são a existência de Deus a imortalidade da alma a comunicabilidade dos espíritos a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados então tenhamos em mente todo espírita é espiritualista mas nem todo espiritualista necessariamente é espírita lembrando-nos que o termo espírita foi criado por Kardec assim como médium mediunidade perispírito foram termos que ele criou para a codificação da doutrina especificamente para a doutrina espírita depois lá na conclusão nós vamos deixar o miolinho do livro para o final na conclusão ele faz uma análise profunda da doutrina que ora se iniciava então ele fala dentre outras coisas ele responde aos adversários da doutrina ele nos fala sobre o materialismo e ele diz que os principais antagonistas da doutrina são os materialistas ele fala sobre o progresso do espiritismo que ninguém iria conseguir deter como não conseguiram porque ele diz lá que a doutrina ela não se fundamenta ela não se baseia somente em um homem então eles podem se fosse se ela se fundamentasse ou se baseasse num homem na figura de um homem esse homem poderia ser até criticado e eliminado mas nós temos ali uma pleia de espíritos superiores e ele diz que esses espíritos não podem ser detidos de forma nenhuma e ele fala quanto ao progresso da doutrina espírita ele diz que a doutrina espírita teria realmente que progredir como já estava acontecendo na época de Kardec porque a força do espiritismo não decorre das manifestações mas da filosofia que faz um apelo à razão e ao bom senso Kardec também nos diz em outras obras da codificação que eu acho que é na conclusão na conclusão também em um dos itens que os adversários nunca conseguiram por mais que fizessem eles nunca conseguiram deter o progresso do espiritismo por quê? e Kardec diz porque eles se baseiam ou eles vão eles se fundamentam para as suas críticas nas coisas realmente erradas eles se fundamentam para criticar a doutrina nos fenômenos quando a grande força da doutrina está na filosofia daí ele fala que essas ideias espíritas para a sua propagação elas correspondem a três períodos diferentes houve o período da curiosidade que Kardec já atesta já fala ao seu tempo que já havia passado essa curiosidade ela é relativa aos fenômenos que aconteciam então ele diz que toda curiosidade passa e que a segunda fase é do raciocínio e da filosofia era exatamente a que ele estava vivendo naquele momento e que a terceira fase a fase da aplicação das consequências dessa doutrina filosófica ela iria vir forçosamente então aqui nós temos que parar para pensar um pouquinho que nós estamos já na fase da aplicação das consequências dessa doutrina não é? que nós estamos fazendo disso será que nós realmente já percebemos toda a implicação filosófica dessa doutrina e já aplicamos em nossas vidas? parar para dar uma pensadinha não é? daí ele fala sobre o grau dos adeptos ele diz que quanto aos adeptos há alguns que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las então ele diz que essas pessoas elas se ligam à parte experimental ou científica da doutrina puramente há aqueles que já percebem as suas consequências morais e há aqueles que não só percebem as consequências morais mas também se esforçam por praticá-las aí mais um algo para a gente pensar em que posição nós estamos nós que nos dizemos adeptos da doutrina será que nós ainda paramos aqui apenas na percepção das consequências morais ou nós já estamos nos esforçando para praticá-las aí ele fala sobre as categorias dos adversários que é aqueles que negam tudo que é novo isso é sistemático os que combatem a doutrina por interesse pessoal ou seja eles percebem que a doutrina ela tem consequências morais mas não estão dispostos a enfrentar ou a percebê-las senão eles teriam que se modificar e aqueles que até percebem as consequências morais da doutrina mas eles acham que a moral da doutrina é muito severa então eles não estão dispostos a nenhuma modificação pessoal então também se colocam na posição de adversários agora um questionamento por que conhecer o livro dos espíritos e por que estudá-lo na conclusão no item 7 Kardec nos diz o seguinte que seria algo assim muito fantasioso esperar que todas as pessoas se transformassem de uma hora para outra para outra em vista ou diante das ideias que o espiritismo ou a doutrina espírita nos traz mas ele diz o seguinte que para aqueles que não veem na doutrina somente as manifestações dos espíritos ou os fenômenos mas que já conseguem perceber o espiritismo filosófico o efeito das ideias espíritas em suas vidas já começa a se manifestar e ele diz ele coloca três itens aqui em que esses efeitos se fazem patentes ele coloca então que se nós já percebemos o espiritismo filosófico já podemos entender toda filosofia espírita e o que ela pode modificar em nossas vidas ele diz que o espiritismo ele nos ajuda a desenvolver o sentimento religioso ele diz também que ajuda-nos a desenvolver a resignação diante das vicissitudes da vida por quê? porque quando nós nos compreendemos como espíritos imortais e nós percebemos e compreendemos que esta não é a nossa única existência que já tivemos outras e teremos outras mais nós podemos compreender que essa presente reencarnação ela representa apenas um pontinho muito pequenininho diante da nossa imortalidade e que portanto todas as vicissitudes os desafios os sofrimentos da nossa vida eles são passageiros passarão também e também quando nós percebemos que esses sofrimentos e a doutrina nos traz isso bastante claro que esses sofrimentos eles não se constituem em castigos divinos mas experiências necessárias para a nossa elevação espiritual para o nosso aprendizado para que nós possamos evoluir o que ocorre os sofrimentos ao serem compreendidos em sua essência eles se tornam menos doloridos a visão que nós temos deles se torna menor e nós podemos então passar com mais resignação por todos eles né e ele diz também que um dos efeitos é estimular a indulgência fazendo com que nós então possamos aprender a ver o outro como alguém diferente de nós que todos somos diferentes uns dos outros todos estamos em diferentes graus de evolução em diferentes graus de compreensão isso a doutrina espírita nos traz nos traz bem claro isso nos ajuda então a sairmos do nosso egoísmo que o evangelho segundo o espiritismo nos fala que o egoísmo e o orgulho são as maiores as maiores causas do nosso sofrimento então nós conseguimos também segundo nos diz Kardec irmos desenvolvendo a nossa indulgência a quem se dirige o livro dos espíritos segundo uma publicação do Courier de Paris 11 de junho de 1857 o senhor Salah nos diz que o livro dos espíritos ele se dirige tanto aos desertados da terra quanto àqueles que se consideram felizes ele nos diz o seguinte a todos os desertados da terra a todos os quantos marcham e que regam com as lágrimas o pó da estrada diremos lede o livro dos espíritos ele vos tornará mais fortes também aos felizes aos que pelo caminho só encontram aclamações e aos sorrisos da fortuna diremos estudai-o e ele vos tornará melhores e agora então como nós já falamos da introdução já falamos da conclusão nós vamos convidá-lo a fazer conosco uma viagem pelo conteúdo da obra pelo conteúdo do livro dos espíritos vamos lá então livro primeiro das causas primárias capítulo 1 nós vamos tratar de Deus das provas da existência de Deus e dos seus atributos como será esse Deus que a doutrina espírita terceira revelação nos apresenta quais os seus atributos capítulo 2 nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo ou seja o universo é composto de que elementos capítulo 3 nós vamos falar sobre a criação então nós vamos falar sobre a criação do universo sobre a criação dos mundos nós vamos falar sobre o aparecimento dos primeiros seres vivos vamos falar sobre Adão Adão realmente existiu assim como nos coloca a Bíblia vamos falar sobre a origem da diversidade das raças vejam bem que eu estou citando apenas alguns tópicos que eu achei mais importantes para nós colocarmos os capítulos abordam outros tópicos também no capítulo 4 nós vamos falar do princípio vital do princípio da vida qual a origem da vida qual a causa da morte gostaríamos de saber vamos lá vamos lá no livro dos espíritos saber livro 2 do mundo dos espíritos nós vamos falar no capítulo 1 sobre os espíritos qual a origem dos espíritos qual a sua natureza vamos falar sobre o perispírito que vem a ser perispírito corpo fluídico dos espíritos vamos falar também sobre anjos e demônios será que a doutrina espírita nos coloca anjos e demônios com a mesma compreensão com a qual nós temos a qual nós temos aceito até hoje ou será que nos mostra anjos e demônios de uma forma diferenciada no capítulo 2 nós vamos falar sobre a encarnação dos espíritos qual o objetivo da nossa encarnação por que nós encarnamos será que isso está dentro da justiça divina no capítulo 3 nós vamos falar da partida do espírito quando a nossa experiência reencarnatória termina e o espírito parte para a vida espiritual como é o desencarne é doloroso é demorado como é o despertar desse espírito na espiritualidade no capítulo 4 nós vamos falar sobre a pluralidade das existências ou seja sobre a reencarnação a reencarnação ela é obra da justiça divina o que acontece com as crianças quando elas desencarnam será que elas despertam no plano espiritual como crianças ou como adultos nós vamos falar sobre sexo nos espíritos os espíritos têm sexo já posso adiantar que o livro dos espíritos nos diz que não como nós entendemos vamos falar também sobre parentesco e filiação no capítulo 5 nós vamos Kardec tece algumas considerações sobre a pluralidade das existências no capítulo 6 o livro dos espíritos vai nos falar sobre os espíritos errantes que são espíritos errantes quais as sensações dos espíritos já que eles não possuem mais corpo físico quando nós vamos reencarnar nós podemos escolher as nossas provas nós vamos nos recordar quando nós nos desencarnamos da nossa existência corpórea vamos nos lembrar imediatamente de tudo aquilo que passamos quando estivermos reencarnados capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal aí nós vamos falar da reencarnação o livro dos espíritos vai mostrar como é a união como ocorre a união da alma e do corpo vai nos falar como ficam na reencarnação as nossas faculdades morais e intelectuais e vai nos mostrar a importância do esquecimento do passado para o sucesso de uma nova encarnação capítulo 8 vai nos falar sobre a emancipação da alma sobre o sonho sobre os sonhos o capítulo 9 vai nos falar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida os espíritos podem influir nos acontecimentos da nossa vida influem nos nossos pensamentos vai falar sobre anjos de guarda espíritos protetores vai falar sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza os espíritos podem influir influem nos fenômenos da natureza no capítulo 10 o livro dos espíritos vai nos falar sobre os três reinos onde ele vai apresentar a sua teoria da evolução ou seja a teoria da evolução sob a ótica da doutrina espírita depois no livro terceiro nós temos nós vamos falar das leis morais e o capítulo 1 nos fala especificamente da lei divina ou natural o que é a lei divina ou natural são as leis que Deus criou para que o espírito pudesse se conduzir nessa sua jornada evolutiva e lá os espíritos nos dizem que as leis divinas são é a única verdadeira para a felicidade do homem e indica ali o que ele deve ou não fazer e nos diz uma coisa muito importante que o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis do cumprimento dessas leis então nós temos dez leis lei da adoração aí nós vamos falar sobre a prece qual a qual a forma de orar se Deus se agrada né de que tipo de prece qual a prece mais agradável a Deus vamos falar também sobre a lei do trabalho sobre a lei de reprodução e nós vamos falar sobre casamento celibato e poligamia vamos falar sobre a lei de conservação no capítulo 5 sobre a lei da destruição no capítulo 6 lei de destruição a destruição é uma lei como podemos entender isso ela é necessária vamos lá e vamos estudar no capítulo 7 nós vamos falar no capítulo 7 nós vamos falar sobre a lei de sociedade aí então nos é esclarecido por que da necessidade de vivermos em sociedade será que é importante no capítulo 8 nós vamos falar sobre a lei do progresso no capítulo 9 sobre a lei de igualdade somos todos iguais somos todos iguais perante Deus no capítulo 10 nós vamos falar sobre a lei de liberdade somos realmente livres o nosso livre-arbítrio é pleno existe fatalidade existe destino no capítulo 11 nós vamos falar sobre a lei de justiça amor e caridade aí nós temos uma colocação muito linda quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a expressão da verdadeira caridade como a entendia Jesus e os espíritos respondem benevolência para com todos tolerância para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados e no capítulo 12 encerrando então essa terceira parte nós vamos falar sobre o livro dos espíritos vai nos falar sobre a perfeição moral no capítulo 4 nós vamos falar das esperanças e consolações no capítulo 1 das penas e gozos terrenos no capítulo 2 as penas e gozos futuros Deus intervém nas nossas penas será que é Deus que castiga sobre a duração das penas futuras será que nós vamos sofrer eternamente por aquilo pelas nossas escolhas equivocadas em nossas vidas vai nos falar também sobre paraíso inferno purgatório e aqui então nós deixamos uma fixação de aprendizado três questões para que ao tentar respondê-las nós possamos ver se realmente compreendemos a aula que nos foi dada hoje caso não consigamos responder alguma delas então nós aconselhamos que voltemos assistamos a aula novamente para que nós possamos então verificar aquilo que não ficou claro para nós trazemos também aqui uma bibliografia são os livros que nós usamos para a nossa aula e terminando a nossa aula de hoje nós gostaríamos de rapidamente narrar um fato uma história que está presente no livro Espírito da Verdade Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira a sua lição no seu capítulo 52 cujo título é Há um Século assinado por Hilário Silva Espírito e essa mensagem nos conta que um dia Kardec acordou bastante desanimado em virtude das críticas acerbas em virtude também do trabalho que era muito cansativo ele estava bastante exausto e nisto ele recebeu da sua esposa um embrulho um volume com uma carta ele abriu essa carta e a pessoa que escrevia primeiramente pedia a ele que ele jamais desanimasse que ele jamais deixasse de cumprir a sua missão que era esclarecer a humanidade que tanto necessitava de tudo o que ele havia trazido através do livro dos espíritos essa pessoa conta a sua história diz que havia perdido a sua esposa e que havia se desanimado completamente perdido qualquer interesse pela vida pensando até em suicídio e que um dia dirigindo-se ao Senna com esse intento ao colocar as suas mãos sobre a morada para saltar um volume ele caiu aos pés ele abriu viu que era um livro foi até o primeiro poste iluminado e na folha na folha de rosto desse livro estava escrito o seguinte este livro salvou a minha vida e havia uma assinatura ele então resolveu ler levou para casa leu esse livro e ele diz a Kardec que hoje ele estava enviando a Kardec agradecendo muito porque esse livro também houvera salvado a sua vida então nós esperamos de coração que você que com certeza irá buscar também todos os ensinamentos que essa obra nos traz e que contribuem muito para que nós possamos passar por essa experiência reencarnatória com mais serenidade com mais esperança sem nenhum desespero que você também possa acessar essas verdades para que você possa desde já ir transformando a sua vida Jesus no seu evangelho ele diz que a felicidade não é deste mundo e realmente a felicidade real ela não pertence a mundos inferiores como o planeta terra onde os seus habitantes ainda não descobriram ainda não despertaram para a necessidade da renovação moral através do exercício do amor mas se a felicidade não é deste mundo nós também não somos nós somos destinados a mundos sublimes mundos onde o amor e a paz reinam eternos entretanto alcançar esses mundos só dependem de nós é um esforço pessoal é um esforço intransferível através da busca do conhecimento e da nossa tão falada reforma íntima só depende de nós você aceita o nosso convite? nós esperamos que sim e gostaríamos muito que você o aceitasse o roteiro para isso? nós já temos o evangelho de Jesus e a doutrina espírita que também com tudo aquilo que nos ensina nos acena para imensas oportunidades de transformação um abraço a todos e que Jesus caminhe conosco iluminando e protegendo-nos nesta nossa atual encarnação a todos o 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 Legenda Adriana Zanotto